Vejei-lhe os pés seus sonhos, ela disse mais acima, já pôs-te abaixo demais. Puxa então, milho, olha lá! E em todo eu fui mais acima, em todo eu fui mais acima, e... Não, essa não diz, nem cansado. Não, essa não diz, nem cansado. Ela disse mais de tira, eu fui mais para volar, e agora é que ela me gana. E em todo eu fui mais acima, vem um beijo no joelho, e ela logo respondeu, estás cá tudo na parede. Vamos! Vamos! E em todo eu fui mais acima, em todo eu fui mais acima, dei-lhe um beijo na virilha. Dei-lhe um beijo na virilha, e não disse mais ao lado mais horas de todo mundo. Raios! Logo apareceu o Jardel, logo apareceu o Jardel Pediu um beijo e todo nu Pediu um beijo e todo nu Ela logo respondeu, beijando o rego do clube Vamo agora Predigação Folha Sim, senhoras e senhores, agora agora vamos tocar aqui uma música a ver se gosta de um e seis de solo, bora! Um e seis de solo? Ah, sim, tá bem, já está no peda-da, não é? É, não é? Esse, senhoras e senhores, vamos lá embora e o trai para o automático, é isso! E aí 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 O que você está gostando? Você está gostando de me ajudar Eu quero ser da mão Eu vou ser bom 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 Isso é provocado Isso é evangélica Isso éissements Isso é explicado Isso é verdade Isso é sempre oh Eu amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL